DJ William, detona meu DJ É já o chavuzo, tá? Faixa preta da putaria Se quiser, né? Pega a droga pra safar Maluqueiro chique, sempre bem trajar Terror, descomédia, muito debochar Brota na minha casa que eu vou te comelombrar Vou te tacar pílula, te matar Vou te tacar pílula, fuma tanto prazer Eu já tô na onda, tô de chico pra cá Poxando das piranha, cacau, bicho em portar Todas horas a nave, é capitão, é só brincar Ela, ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Vou te tacar pílula, fuma tanto pra fuga Vou te tacar pílula, fuma tanto pra fuga Tente toca, 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 tíga Maluqueiro chique, sempre bem trajar Terror, descomédia, muito debochar Brota na minha casa que eu vou te congelar Vou te tacar a pila e eu te matar Eu te taca pica fumando o que fazer Eu já tô na onda do de Chico Faca Gostando das piranhas com carros de importar Todas horas da viagem é capitão e sobretudo acha que ela quer fugir? E se toca, 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 tiga Vã, e se toca, tiga Anda vá safadinha E se toca, 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 tiga Fica, fica, fica Eu quero perder a paz BAR E se toca, tiga Gel charmoso, gostoso, só lança bala né, caixa Sonho no beat, não é o cheiro da putaria